Olá, bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje falo de estado de presença, de estar presente no momento, no aqui e agora e partilho um bocadinho do meu dia de hoje, da minha tarde, em que vim para um sítio que eu não conhecia, neste momento estou no jardim em Miraflores, nunca tinha vindo aqui, mas vim aqui perto fazer umas compras e decidi, vi passear e apanhar este sol lindo de outono, que estão 30 graus, são perto das 5 da tarde, estão 30 graus e está um calor, uma coisa assim nunca vista e decidi vir aqui partilhar o que me estava a fluir, o que me estava a intuir, que é o estado de presença no aqui e no agora e eu estou aqui numas arvorezinhas, que também vou partilhar depois e a sentir a questão da natureza, das árvores, do... embora se hoje são os carros, mas o estar aqui, neste contexto, neste ambiente, é tão bom, os passarinhos, o simples facto de ouvirmos os passarinhos, de contactarmos com algo da natureza que nos traz tanta paz e eu falo por mim, porque este momento que eu escolhi vir ter só para mim, para me reenergizar, porque foram semanas e semanas e dias mesmo desafiantes e então estava mesmo a precisar deste bocadinho sol meu. E enquanto estava aqui a contemplar, a apreciar os meninos, a passear os cães no jardim, tem aqui um parque de mini-golf que eu vou também já mostrar de seguida, então estava simplesmente a apreciar, a contemplar e apeteceu-me mesmo, do fundo, vir aqui falar da importância de estarmos presentes, de estarmos a contemplar, de estar na natureza, a sentir esta energia tão boa. E então vou mostrar alguns dos momentos, alguns, o jardim, como é que é, a parte do golfe e é fantástico, eu deixo-te mesmo este conselho de que, pelo menos uma vez por semana, cuida de ti, tira um tempo para ti, o que é que tu vais fazer por ti hoje? O que é que tu vais fazer por ti hoje, neste dia? Algo que te nutra corpo, mente, alma, que é tão importante, mesmo tão importante para te encontrares cada vez mais contigo mesmo, cada vez mais com a tua essência e é tão especial teres também um sítio que seja especial para ti, um local onde tu saibas que vais para lá e que estás em paz contigo, em paz com o redor, em paz com as pessoas que passam, que só apetece sorrir e dizer boa tarde e é magnífico. Então, é isto. Vou continuar aqui no meu estado de presença e vou também mostrar um bocadinho de como é que é o jardim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é maravilhoso conseguir este momento, esta paz comigo mesma, independentemente de tudo que acontece à volta de crianças a andarem de bicicleta, a brincar, a gritar no parque, a jogar futebol, a jogar rabies, as pessoas também a fazerem piquenique porque realmente está um tempo mesmo maravilhoso e para além de tudo o que acontece à minha volta, eu consigo manter o meu eu centrado, a minha paz e estar aqui apenas também a contemplar e a apreciar mais um pouco. É tão fantástico. Então, vou continuar aqui a caminhar mais um pouco e a apreciar mais um pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. e floatidos bem, e assim foi, uma tarde diferente e minha de relaxar, de nutrir, de harmonizar. então já contemplei, já apreciei, já relaxei, também estive a ler porque trouxe-me o livro na mochila e ainda bem que li, porque li exatamente aquilo que estava a precisar de ler e o livro que eu estou a ler também é este, que é diferente do que eu partilhei da semana passada Adeus a Guerreira, seja a mulher que está destinada a ser E vou partilhar uma frase que fez mesmo muito sentido para mim, que li a parte que fala de abrir o coração, de purificar e então aqui diz, de facto o coração tem 40 mil neurônios, tantos como o cérebro e quando deixamos que seja ele a assumir a liderança, a mente concentra-se melhor e relaxa mais Quando ativamos conscientemente a inteligência do nosso coração, as nossas criatividade e intuição aumentam e o stress e a ansiedade diminuem E eu hoje escolhi ativar o coração e desativar um bocadinho a mente e é isto que eu sinto mesmo É o stress e a ansiedade a diminuir e a parte da criatividade, da intuição bem forte, bem ciente dentro de mim E tenho aqui uma amiga, mosca, que me tem acompanhado neste bocadinho que eu estive a ler aqui no banco E quero deixar aqui com este cenário, com este final de tarde maravilhoso E hoje muda a hora, amanhã já temos a hora do horário de inverno Então vou mesmo ficar aqui até ao pôr do sol, bem tardio E mais um vídeo neste canal, desejo um ótimo domingo E vemo-nos no próximo vídeo Eu e a nossa amiga mosca Um beijo